O CAR, Centro de Apoio ao Romeiro, também conhecido como Shopping dos Romeiros, completa 25 anos de existência nesse ano de 2023. E a partir de agora, a gente vai mostrar e contar um pouquinho dessa história de acolhimento ao devoto da mãe aparecida. E pra entender um pouquinho dessa história toda, a gente tá chegando aqui, ó, na administração do Centro de Apoio ao Romeiro, de fato, pra conhecer um pouco mais dos detalhes, então, dos 25 anos do CAR. E a gente tá chegando aqui agora pra conversar, então, com o Márcio Balieiro, ele que é o gestor aqui do CAR, pra, em primeiro lugar, entender dele como que surgiu a ideia de construir o CAR há 25 anos atrás. Seja bem-vindo. Que bom, né, a gente tá aqui pra falar desse centro de apoio, né, do empreendimento que é, o centro de apoio, e o porquê que surgiu. Com a demanda, né, do número de pessoas vindo aparecida, viu-se que toda a estrutura que o santuário tinha estava ficando insuficiente e pequeno. E quando, na construção do santuário já, teve toda a construção do subsolo, onde acolheria esses devotos que vêm pra passar o dia todo aqui. E surgiu, então, a ideia com essa demanda, né, com o aumento do número de devotos, né, que vem até a Aparecida, surgiu a ideia de fazer um empreendimento pra acolher esses devotos com muito zelo, com muito carinho, que os devotos merecem. Marcio, o Shopping dos Romeiros, querendo ou não, como ficou conhecido, é referência aqui na região, e também é uma referência pros devotos da Mãe Aparecida que vêm ao Santuário Nacional. Como que foi essa evolução ao longo desses 25 anos aqui dentro da Casa da Mãe Aparecida? É, com certeza, né, teve muitos desafios, né, e logo na inauguração, né, foi uma construção imponente, uma construção, uma magnitude enorme, então todo mundo ficava surpreso com aquela, com essa estrutura que foi feita. E a evolução se deu, assim, né, que o próprio devoto que vinha olhava aquilo, tinha até um pouco de receio de estar conhecendo, de estar entrando, porque surgiu, assim, de uma hora pra outra, tirou todos os tapumes e aquela beleza. E aí, com trazer o devoto, né, pra dentro do empreendimento e mostrar o porquê que era aquilo, foi o nosso grande desafio. Aí, a partir do momento que passou a ser conhecido, aí nós fomos evoluindo, buscando um melhor acolhimento, buscando aprendizados em outros shoppings até, pra gente trazer aqui o melhor para o devoto. A gente vai conversar agora com o padre Elion Marques Ferraz, ele, que é o ecônomo aqui do Santuário Nacional, pra saber do padre, padre, qual que é a importância dessa data comemorativa, 25 anos do Centro de Apoio ao Romeiro, pensando principalmente no devoto da mãe aparecida? Olha, 25 anos de história, certamente é pra ser celebrado com muita alegria. Quando foi idealizado, pensado, o Centro de Apoio ao Romeiro, foi justamente pensando na melhor forma de receber o devoto aqui na casa da mãe. Daí, isso cunhou a tão famosa expressão, que é tão preciosa pra nós aqui. Nós almejávamos muito acolher da melhor forma o nosso devoto, porque entendíamos que, dessa forma, nós também estaríamos evangelizando. Por isso, nós dizemos até hoje, que acolher bem também é evangelizar. Para atender as mais de 250 lojas, e também para oferecer tranquilidade, conforto e segurança aos peregrinos, o Centro de Apoio ao Romeiro oferece diversos serviços, entre eles, estacionamento, ambulatório médico, socorro mecânico, praça de alimentação, sanitários, entre outros. Dentre as tantas lojas aqui do Centro de Apoio ao Romeiro, a gente vai conversar agora com um lojista, que é muito especial, isso porque ele está desde o início aqui do CAR. A gente está conversando agora, então, com o seu Barbosa, ele que está aqui desde o início. Bom dia, seu Barbosa. Conta pra gente como que surgiu a ideia de, de fato, abrir uma loja aqui dentro do Santuário Nacional. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Sou José Cursino Barbosa, proprietário da Barbosa Calçados. O CAR já fez 25 anos de vivência aqui. Eu já faço 27, eu brinco, porque eu estou desde o início do projeto. Eu enxerguei isso aqui, é um projeto muito bom, muito bom, muito acolhedor, para os nossos visitantes, nossos romeiros. Você falou do devoto, como é que é atrapalhar, de fato, com o devoto da mãe aparecida? Como que é essa experiência de ter esse contato com cada devoto de Nossa Senhora? Ah, isso aí não tem explicação. Cada um é uma devoção diferente, né? Um acolhimento diferente. Isso aí, para mim, é muito importante. E a gente não poderia deixar de terminar esse vídeo sem desejar vida longa ao Centro de Apoio ao Romero. E, é claro, todas as informações aqui do shopping você encontra em a12.com.br. E eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!